Eu quero aqui mandar um abraço à comunidade do Moita, que eu tive lá essa semana. Fui muito bem acolhido por aquele povo simples, humilde, guerreiro, povo trabalhador. Quero mandar um abraço a não só o Moita, mas aquela região ali, toda do Moita, onde fui pra missa, fui pra festa dos pais lá. Fui muito bem acolhido na casa de Bruno, de Rafael, de Itaílso, de todo mundo ali. Aquele povo maravilhoso que eu amo, que é a comunidade do Moita. E também quero estender meu abraço à comunidade, ao distrito de Floresta, de Barra de São Miguel, lá na terra do meu querido pai, do qual mando um forte abraço. Então, Marília, quem vai mandar um abraço? Vamos dar um abraço pra nossos amigos, seu Manuel e Dona Helena. A gente não pode esquecer também, né? Marmita, é marmita ou marmita, Marília? Marmita. Marmita, agora tem coisa, é a do bote, é o peixe, é a galinha de capoeira, é o malvino, é o sorrinho. E tem coisa, eu vou cozinhar danado de feijão, vai em casa, se lá é barato. Eu vou pagar pra Zabocaseiro de Manoel e Família. A gente, nossa comunidade, está celebrando agora, aos sábados, o texto dos homens em família, do qual convido todas as famílias para se fazer presente, todos os sábados, na comunidade Sagrada do Coração de Jesus, lá no Gaudenço, em nossa capela, e todos os sábados temos o texto dos homens, às 19h30. Aí eu estava na minha cidade, eu moro lá em uma cidade pequena, e eu me tomava com a Serena, aí eu dou um preço assim, poxa, eu vou se preparar pra lá. Saborosa mesmo, deliciosa. Você liga se não quiser ir lá pra... Não é só você ligar, vai no telefone 9, 93, 80, 94, 30. Ligou, chegou, mas o Emanuel mandou... Chegou, é a... E tem mais um cartão Fidelic. E agora com promoções, né, Micaela? Exatamente, na linha Estela, na linha de Ceram, que estamos com promoções. Camoto, auto, peças, peças para automóveis e motocicletas.